Esses dois indicadores já nos analisam para uma situação preocupante, que precisa ser discutida, para que a gente possa, de fato, minimizar possíveis desfechos e complicações maternas e infantis. Nosso estudo teve como objetivo avaliar a cobertura e a qualidade do pré-natal, ofertado a mulher indígena aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Para isso, nós realizamos um inquérito estadual, nós tivemos em 10 municípios do estado, que tem maior quantitativo de partas de mulheres indígenas, e nós entrevistamos e colhemos o registro da caderneta de 469 mulheres no período de novembro de 2021 até agosto de 2022. No que se refere ao pré-natal e, em especial, ao parto dessas mulheres, nós observamos que cerca de 24% dessas mulheres tiveram parto cesárea, e esse percentual tem aumentado ao longo das últimas décadas, e essa é uma temática que precisa ser discutida em relação às especificidades étnico-raciais aqui do nosso estado, como que os hospitais de maternidade têm acolhido e garantido o direito de escolha dessa mulher. Outra situação também preocupante é que muitas dessas aldeias estão localizadas em municípios onde a assistência obstétrica ainda é limitada, então existe também a questão da acessibilidade geográfica e organizacional do serviço para acolher essa mulher indígena para o seu parto. Nós também estamos realizando um diagnóstico que vai ser discutido com as comunidades e com as entidades que prestam serviço a essa população, para que a gente possa dar visibilidade a essas diferenças étnico-raciais no pré-natal e no parque das mulheres indígenas aqui do Mato Grosso do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.